Kid Abelha ao vivo é o primeiro álbum ao vivo da banda brasileira de pop rock Kid Abelha e os Abobras Selvagens Posteriormente conhecido apenas como Kid Abelha Lançado originalmente em 1976 pela Warner Music O óbvio vendeu cerca de 120 mil cópias ganhando disco de ouro pela BPD Marcando o sucesso da canção Nada Por Mim Algumas informações, ele foi gravado em 27 de setembro de 1986 no centro de convenções do Iambi Parque na cidade de São Paulo O show que deu origem ao trabalho teve um pouco estimado em 20 mil pessoas E foi realizado no mesmo local onde o grupo havia tocado meses antes do projeto SP Inicialmente o plano do Kid Abelha era lançado um LP duplo Uma versão apenas com o Pobabit e outra versão que trazia junto um VHS Gravado com os melhores momentos do show E foi isso